E o setor do turismo está a recuperar mais do que os operadores esperavam. O Jornal de Domingo conversou com o diretor da Solférias, uma das principais marcas que vendem o turismo ou que vendem as férias para Cabo Verde. Apesar deste crescimento, deixam algumas sugestões ou algumas reivindicações, digamos assim, como as ligações mais fiáveis entre as ilhas e também uma chamada de atenção para o número de quemas que deverá aumentar para que Cabo Verde consiga ganhar mais com o turismo. A tempestade no setor turístico parece já ter passado e o turismo está em franco crescimento a nível mundial. No caso de Cabo Verde, os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística registaram um aumento de 24%, o que em números representa a entrada em 2023 de 877.892 turistas. Os britânicos continuam a dominar as chegadas. A Ilha do Sal continua a ser a mais preferida. Portugal foi o quarto mercado emissor de turistas para Cabo Verde. E no mercado português, a cada ano, Cabo Verde está a consolidar o seu nome. As políticas públicas de controle da Covid e toda a publicidade internacional divulgada pela OMS de como Cabo Verde enfrentou a Covid foi um triunfo muito importante para a retoma e para o país transformar-se num destino preferencial de férias durante todo o ano. Cabo Verde também tira vantagem do facto de Turquia, um dos principais destinos dos europeus, estar perto do Médio Oriente, uma zona de conflito. A Turquia perdeu muitos visitantes. Outra vantagem que ajuda na divulgação da marca Visite Cabo Verde são as redes sociais. E a Praia de Santa Maria é mais fotografada e filmada de todas. De Portugal, o primeiro destino a arrancar no pós-Covid foi Cabo Verde. O grande argumento é que Cabo Verde aplicou as mesmas regras que aplicou Portugal. E, portanto, foi uma medida, acho, na minha ótica, muito inteligente, porque nestas situações não há que inventar nada. O turismo, hoje em dia, tem muita... As redes sociais são inevitáveis. Hoje em dia, todo turista acaba por ser responsável também pelo máximo do país. E a verdade é que, hoje em dia, fazem-se milhares partilhas diárias de Cabo Verde através dos turistas. E isso tem um impacto fortíssimo, até porque, muitas vezes, e eu vou falar de outro sal, que é que tem mais voos, hoje em dia, a Praia de Santa Maria, os hotéis que estão em Santa Maria, a Vila de Santa Maria, fazem um conjunto muito forte. Tem-se falado muito na diversificação do mercado turístico cabo-verdeano, mas para os operadores estrangeiros é preciso resolver o problema que, na ótica das empresas turísticas europeias, vem se agravando. A ligação interilhas. E quando elas falham e não levam o turista até ao seu destino, são os operadores que assumem o custo das viagens. Outra questão que entra nesta equação é mais investimentos em camas, porque estamos a atingir o limite. O Cabo Verde é um problema que está a tentar resolver. É verdade que as coisas já estevem muito melhor. Se me perguntarem os voos domésticos há 20 anos atrás, eram melhores do que são agora. Não se consegue diversificar, e atenção, porque nós trabalhamos todas as ilhas, só que não há segurança ainda em relação aos voos domésticos. Hoje em dia, pela lei comunitária, portanto pela lei da União Europeia, os operadores turísticos são 100% responsáveis pela realização dos programas que comercializam. Ou seja, se porventura um cliente que quer ir para uma ilha qualquer e fica e de repente os voos são cancelados, claro que o operador é obrigado a assumir a responsabilidade e de reembolsar o passageiro. Portanto, neste momento, não há mais circuitos por falta de voos e por sentirmos insegurança na comercialização dos mesmos, porque vontade há e há muita, e até porque a riqueza de Cabo Verde está na sua diversidade, porque é muito mais fácil colocar os turistas a rodar para já, para a economia local de cada ilha. E depois, claro que acaba por se aumentar a capacidade de camas, porque os passageiros não estão todos concentrados na mesma ilha. Portanto, os passageiros terão a circular nas ilhas. Agora, sem uma malha de voos domésticos forte, isso não se consegue fazer. A EasyJet começa a voar para Cabo Verde a partir das cidades do Porto e Lisboa, já no mês de outubro. Para os operadores turísticos estrangeiros que vendem Cabo Verde, é mais uma opção que vai obrigar até a CV e a TAP a baixar o preço das passagens.